E aí E aí E aí O que é E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Basta o superfície Basta lá, faz relaxe É, não, mas deixa a encostada Não, faz a bicicleta encostar aqui na minha Só pra tirar a foda Depois você fica aí É Tá Tá Híba Pela Obrigado. 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 Obrigado.